Bandida, você tá bonita hein fofa, que isso, tá bandida hoje hein Olha o da Liska, filma ela aí Nossa, tá bonita, obrigada Vamos lá compadre scholorida, parece ser filmada Pra cá, aí deixa ela correr pô, dá uma olhadinha aqui, dá uma olhadinha aqui lindinha aêêêêêêêêêê, vumbora Olha isso! Olha isso! O filme está bonita! Que estilosa! Faz uma pose! Vamos lá ver! Fala! Fala! Adeus! Corrida de rei! Olha lá, tia de chapéu! Cadê? Aê, tia! Passa pra marcar o cheiro! Dá uma olhada aqui! Aê! Aê! Tchau! Corrida de rei! Aê! 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 Aê!